Voltamos com o Bande Cidade. Olha, enquanto os dados da empregabilidade fecharam 2017 no vermelho, na região, as oportunidades para estudantes aumentaram. No ano passado, foram registrados quase 800 aprendizes em atividade, um número acima do esperado pelo CEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Para comentar esse dado aqui com a gente, no estúdio, a Mônica Oliveira, que é a Supervisora do CEE, gentilmente nos atendeu. Obrigado pela presença, Mônica. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Mônica, a que se deve esse aumento de vagas para estudante? O CEE aumentou a nossa equipe de atendimento. Então, hoje, nós conseguimos atender um número maior de empresas no processo de sensibilização, seja para a contratação de estagiários ou aprendizes. Então, nós acabamos percebendo uma diferença no aumento do número de vagas, graças a esse movimento interno do CEE para captar o maior número de vagas para o estudante. E é uma realidade do mercado, podemos dizer assim? Esse ano de 2018, sinaliza que essa situação vai continuar? Sim, sim. Nós estamos muito ansiosos, assim, com uma expectativa muito boa com relação a 2018, seja para vagas de estágio ou aprendizagem. Agora, quem procura uma oportunidade como estágio ou como menor aprendiz? Como é que ele começa? É só ir lá no CEE? Não? Tem que estar estudando? Tem que se preparar? Conta para a gente. No caso do estágio, o jovem tem que ter acima de 16 anos, estar regularmente matriculado numa escola de ensino médio, técnico ou superior. Já para o programa aprendiz, o jovem tem que ter entre 14 a 24 anos incompletos, precisa estar cursando o ensino médio ou já ter concluído o ensino médio, mas respeitando essa faixa etária que foi colocada. O estudante, ele pode, para se cadastrar, acessar o nosso portal, que é www.ciee.org.br, com seus documentos pessoais e fazer o seu cadastro. E a partir daí, nós conseguimos encaminhá-lo para as oportunidades que são abertas. Ou seja, o cadastro é feito online, não precisa procurar lugar nenhum. É só entrar no site do CEE. Isso, ele pode acessar, ele também pode, claro, procurar uma unidade do CEE mais próxima, né? Aqui em Tabaté, nós ficamos ali no Dr. Pedro Costa, então ele também pode nos procurar. Mas através do portal, ele faz o conforto da casa dele, o cadastro faz, atualiza. Essa questão é muito importante que o candidato mantenha atualizado os seus dados cadastrais conosco, porque às vezes nós temos uma oportunidade, mas não encontramos o candidato, porque o telefone dele está desatualizado, o CEP, né? Enquanto o CEE, nós tentamos triar o candidato pela proximidade da residência dele para a vaga, para que ele se desloque menos também, né? Então é importante que o estudante mantenha os seus dados cadastrais atualizados no nosso portal, para que a gente consiga localizá-lo. Há vagas de estágio tanto para quem está no ensino médio, quanto para o superior. Há diferença nisso ou não? Não, depende muito da atividade que vai ser desenvolvida naquela empresa. Então, depende de um curso ou da atividade de fim daquela empresa também, né? Perfeito. Eu conversei com a supervisora do CEE, que gentilmente trouxe aqui informações do bom momento para os estudantes que podem procurar uma unidade do CEE ou ainda procurar o portal e se inscrever. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. A gente segue, olha, foi inaugurado no último sábado a obra de interligação entre as bacias hidrográficas do Jaguari e do Atibainha. Com investimentos na ordem de R$ 555 milhões financiados pelo BNDES, a interligação Jaguari e Atibainha vai aumentar a disponibilidade de água para 39 milhões de pessoas nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso porque o equipamento inaugurado no sábado pelo governador Geraldo Alckmin em Nazaré Paulista conecta as bacias Cantareira e Paraíba do Sul, permitindo a transferência de água de uma região para outra conforme a necessidade. Mais de 6 quilômetros de túnel, mais de 13 quilômetros de adutoras, grandes bombas com capacidade e grande potência, segurança hídrica para a gente enfrentar as mudanças climáticas. Em um primeiro momento, a transferência de água acontece da bacia do Paraíba do Sul para o Cantareira, aumentando a segurança hídrica para a capital paulista, Grande São Paulo e região metropolitana de Campinas. Isso vai permitir a transferência de até 5.130 litros de água por segundo. E até o fim do mês, estará funcionando o sentido inverso. E o Cantareira irá bombear até 12.200 litros por segundo para a bacia do Paraíba do Sul, que atende as regiões do Vale do Paraíba e o estado do Rio de Janeiro. Agora a gente confere a previsão do tempo para a região metropolitana. Depois de uma manhã ensolarada, há risco de pancadas de chuva com trovoadas. Na Serra da Mantiqueira, a tarde começa com 24 graus em Campos do Jordão. No Vale, os termômetros chegam aos 30 graus em Areias, Taubaté e Jacareí. Litoral Norte com possibilidade de temporais. Máxima de 30 graus em Ilha Bela e 31 em Ubatuba. São José dos Campos terá até 30 graus hoje à tarde. No fim do dia, chove e há risco de temporais. Amanhã, a nebulosidade aumenta e pode voltar a chover. Só na quarta-feira que o tempo fica firme. São Sebastião com até 31 graus e risco de pancadas fortes de chuva entre a tarde e a noite. Amanhã, tempo encoberto. Máxima de 30 graus. Depois do intervalo, a gente fala sobre a campanha de diagnóstico da tuberculose. Importante, hein? Não saia daí. Agora, 1h09. Voltamos já.